É, você quer produzir conteúdo pra todas as redes sociais, né? Esse vídeo é perfeito pra você. Algum tempo atrás, eu tomei a decisão de que eu iria produzir mais conteúdos pra mais redes sociais. Veja, hoje eu produzo conteúdo pro Instagram, pro YouTube, pro Pinterest, pro Telegram, pro WhatsApp. Eu ainda não produzo muito conteúdo lá pro TikTok, nem pro X, né, que é o antigo ex-finado Twitter. Mas aqui já tem boas redes sociais e esse vídeo com certeza vai te ajudar a tomar uma decisão, assertiva em como produzir o conteúdo correto pra todas essas redes sociais, beleza? E o primeiro ponto é decidir qual rede social começar. Qual que é a rede social que mais faz sentido pro teu negócio agora? As redes sociais que existem hoje, elas muitas vezes acabam atingindo públicos diferentes e necessitando de conteúdos extremamente diferentes. Veja, o conteúdo que eu produzo pro YouTube não é o conteúdo que eu produzo pro Instagram. Então você tem que ter muita convicção de pra onde você quer colocar sua energia more, principal agora, nesse primeiro momento. Qual é a rede social que mais faz sentido? Será que é o Instagram? Será que é o YouTube? Será que é o TikTok? Pra ser bem honesto assim pra vocês, a gente tem que colocar pesos corretos em cada uma dessas redes sociais. Qual a melhor rede social? TikTok, YouTube ou Instagram? No meu ponto de vista, tá? A rede social hoje que tem a mais baixa barreira de entrada e a maior facilidade em colocar dinheiro no bolso, pra mim, sem puxação de saco, é o Instagram. E depois, vem o YouTube ou vem o TikTok? Pra mim, o TikTok é uma ótima plataforma pra você produzir um conteúdo disruptivo, porque ele tem muita referência diferente de conteúdo muito legal e é uma plataforma que sim, te dá uma possibilidade maior em alguns nichos, tá? De você crescer mais rápido, ou seja, fazer a audiência mais rápido. O interessante é que você consiga pegar as pessoas lá e levar ou pro Instagram ou pro YouTube, porque como tem muita gente produzindo conteúdo, a concorrência é muito grande e a monetização lá não é tão legal assim. Então, é difícil você fazer uma pessoa de lá querer virar seu cliente, principalmente de um produto mais caro, porque a gente acaba gerando essa necessidade muito nos stories, né? Gerando essa necessidade, essa proximidade com a audiência através do story. Lá no TikTok não é muito comum, né? Que as pessoas, elas queiram aumentar o relacionamento com você. Elas estão ali pra produzir conteúdo e passar o tempo. Então, pra mim, é peso. O que você precisa agora? Crescer rápido? Você precisa não crescer rápido, mas colocar dinheiro no bolso através da sua prestação de serviço ou produto? Nesse caso, Instagram. E o YouTube é o jogo pra quem? Cara, o YouTube é um jogo de palavra-chave. É um jogo de você fazer um conteúdo que outras pessoas estão buscando e ter, né? Obviamente, uma câmera, uma gravação aí legal, uma edição bacana. É um jogo mais complicado, mas é um jogo pra quem tem essa disposição muito incrível. Afinal de contas, né? A gente hoje tá com trezentos e tantos mil inscritos. Eu não sei quantos inscritos tá nesse momento que você tá seguindo aí ou tá acompanhando o vídeo, mas se eu pudesse pedir alguma coisa, se inscreva no canal, porque vai me ajudar a crescer. E, obviamente, eu nem tô pedindo só pra isso. Eu tô pedindo mais pra que você assista os próximos vídeos aqui do canal. Então, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tem um sininho ali embaixo e que toda vez que a gente publicar vídeo... E, assim, de boa, os nossos vídeos aqui são muito bons, porque eu tenho muito cuidado com tudo que é passado aqui. Então, eu faço meus roteiros, eu gravo, só não edito. E a gente tem uns editores incríveis pra fazer isso, mas os vídeos são de altíssima qualidade. Então, se inscreve, ativa o sininho pra que você seja avisado todas as vezes que sair um novo vídeo por aqui. Qual rede você vai começar? É o primeiro ponto. Eu começaria, tá? Pelo Instagram, se fosse querer resultado em vendas ou da minha prestação de serviço. E se eu quisesse só audiência, eu iria pro TikTok. E se eu quisesse fazer um jogo diferente, um jogo de palavra-chave, eu iria pro YouTube se eu tivesse também essas competências aí que eu disse, né? Ter uma boa câmera, uma facilidade em gravar, ter alguém pra editar, ter dinheiro pra investir, porque o jogo do YouTube, ele é um pouquinho mais de resiliência. Você precisa ter mais resiliência pra você conseguir ganhar com isso daqui, tá bom? Aí a gente vai pro segundo ponto, que é quem é seu público-alvo? Cara, onde que essas pessoas, elas vão estar? Você só vai saber quando você souber quem é seu público-alvo. Eu vou dizer pra vocês, o meu público-alvo é um prestador de serviço. É uma pessoa que tem ali um serviço pra vender. E ela quer ganhar mais dinheiro. E eu posso ajudar ela fazendo com que ela venda com mais facilidade através do Instagram. Esse é meu público-alvo. Ah, e você vende pra lojista? Cara, alguns lojistas inevitavelmente compram os nossos produtos, mas é pra eles? Não, é pra prestador de serviço. É uma pessoa que tem um serviço ali, que tem um conhecimento e quer ganhar mais dinheiro vendendo ele. E aí, obviamente, ela pode só vender presencialmente, vender online, tanto faz, mas eu ajudo essa pessoa. Então, quando você tem facilidade em saber quem é essa pessoa, fica fácil pra você produzir esse conteúdo pras redes sociais. Então, quantas pessoas diferentes você pode vender? Cara, você pode ter três, quatro pessoas diferentes. Eu vou dizer pra vocês que eu só vendo pra prestador de serviço? Não. Eu também vendo pras pessoas que querem ganhar dinheiro dentro do Instagram e não querem aparecer. Não é um público totalmente diferente, mas tá lá também. Então, é você ter essa clareza. Pra quem você quer vender e onde essa pessoa tá. Se a pessoa quer ganhar dinheiro sem aparecer, ela poderia estar lá dentro do Instagram, poderia estar dentro do TikTok, poderia estar dentro do YouTube, poderia estar dentro de qualquer outra rede social. Terceiro, o que é que você vende? Como que os seus concorrentes estão fazendo conteúdo em outras redes sociais? Lá dentro do Instagram, eles estão fazendo como? Eles estão postando quantos conteúdos por dia? Como que eles pegaram conhecimento deles e estão vendendo lá? Eles estão vendendo algo presencial, algo online, algo, um produto? É o que que eles estão fazendo? Como eles estão fazendo? Eu tenho, né, um ensinamento pra passar pras pessoas. Que é como elas vão fazer o Instagram delas ter mais engajamento, mais crescimento e mais vendas. É isso que compõe ali, né, os meus produtos online. Daria certo, então, eu pegar e falar assim, ó, então eu vendo uma consultoria só. É só o que eu tenho pra vender. Essa consultoria, ela custa 30 mil reais. É o único produto que eu tenho pra vender. E dentro disso, eu vou te ensinar a aumentar seu engajamento, vender mais, crescer. Pode ser que eu venda? Pode ser que eu venda. Vou vender pra pouquíssimas pessoas, porque é um valor muito alto e uma escala, né, muito pequena. Porque a grande maioria das pessoas não vai ter esse dinheiro pra gastar. Então, às vezes, o que você tá querendo vender não tá muito bem adaptado às pessoas que estão do outro lado. Então, você também tem que pensar nisso. E é por isso que faz muito sentido você ver como estão os seus concorrentes. Eu vou dizer uma coisa pra vocês do fundo do coração. Quando eu comecei o meu perfil pessoal em 2020, tá? Eu criei ele em 2019, mas eu comecei efetivamente em 2020. Já tinham concorrentes dentro do Instagram falando sobre o que eu gostaria de falar. E eu fui muito esperto, né? E eu fui entender, cara, o que essas pessoas estão fazendo? O que eles estão vendendo? De que maneira? Como eles produzem conteúdo? Porque se eu quero vender o que eles vendem, primeiro eu preciso entender como as pessoas que já estão comprando esse produto estão, né, vendo conteúdos aqui. Ou estão vendo alguém fazer isso. E aí, eu entendi o que eles estavam fazendo. Eu entendi ali os problemas que eles tinham. As lacunas, né, de oportunidade. E assim eu fui produzir meu conteúdo. Então, é muito importante que você saiba como outras pessoas estão fazendo isso. Tipo, às vezes elas são muito boas produzindo fotos que você vai precisar ser. Às vezes elas são muito boas produzindo vídeos. Às vezes elas têm uma facilidade em contratar influenciadoras. Então, você vai ter que saber que habilidade você vai precisar dominar, entendeu? Então, tem muito segredo até agora. É uma coisa de eu vou olhar para o que outra pessoa está fazendo e entender primeiro para onde eu preciso partir, entendeu? Porque senão não tem como eu ter resultado sem eu saber o que outras pessoas estão fazendo aqui. Porque é muito... Vou dizer essa palavra, mas é forte, tá? É muito burro você querer ter muito resultado sem pelo menos olhar para o que outras pessoas estão fazendo ou já fizeram. Porque você, às vezes, está vendo lá uma pessoa que está tendo muito resultado e você fala que não, eu não vou fazer nada igual ela está fazendo. E tudo bem, você pode não fazer nada que ela está fazendo, mas pelo menos saiba o que ela fez que deu resultado, sabe? Não estou mandando você copiar conteúdo de ninguém, mas é importante entender o que outras pessoas fizeram. Qual é o momento, então, de ir para uma outra rede social? Porque o conteúdo é sobre isso, né? O momento, pessoal, é o tempo e a quantidade de seguidores relevantes que você já tem em alguma outra rede social. Então, eu quando comecei o meu canal aqui do YouTube, eu já tinha pelo menos uns 200 mil seguidores lá dentro do Instagram. Você precisa de tudo isso? Não, não precisa de tudo isso. Mas uma vez que você já sabe que o seu conteúdo está fazendo lá no Instagram ou na outra rede social que você decidiu, já está funcionando, você está crescendo, está dando certo, aí você pode partir para uma outra rede social. E eu vejo muita gente pegando, só fazendo recorte de um vídeo e colocando em outro lugar. Eu vou falar sobre isso, mas eu definitivamente não concordo com isso. Porque como as pessoas são diferentes e, obviamente, a forma de produzir conteúdo é diferente, se você só ficar adaptando o conteúdo, você nunca vai crescer de forma correta e até mesmo elevar o nível de consciência da forma correta. Porque as pessoas falam assim... Ah, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Daí eu discordo totalmente dessa frase. Você só está perdendo tempo e você está perdendo a oportunidade de realmente alcançar as pessoas corretas e, enquanto você alcança novas pessoas, você vai fazendo com que elas se tornem, né, ou o mais próximo possível de serem compradoras. Se você está fazendo coisa errada toda hora, você está ali ganhando seguidor, só que você não está aproveitando essas pessoas para elevar o nível de consciência delas e, em algum momento, vender um produto para elas. A gente não vai, então, produzir o mesmo conteúdo em diversas redes sociais. Isso não funciona. Agora, eu posso repostar os conteúdos nas outras plataformas? Pode. Quando você achar que, de fato, faz algum sentido. Eu vou pegar aqui esse conteúdo do YouTube e eu vou colocar lá no meu Instagram. Não vou fazer isso. Eu posso pegar um corte? Cara, se o corte tiver sentido do começo ao fim, tudo bem. Se não, não tem para que pegar. Para que eu vou postar isso lá? Para levar audiência? Não, você precisa ser bom o suficiente aqui para você não precisar ficar fazendo as pessoas irem de uma rede social sua para outra. É claro que se fizer muito sentido, aí tudo bem. Mas, em geral, faça um conteúdo tão bom que você não precise de apoio da sua outra rede social para levar as pessoas, porque esse não é o caminho saudável do crescimento. Você até pode levar umas pessoas ali de uma rede social para outra, mas, definitivamente, você não vai conseguir crescer muito só fazendo isso. Então, você precisa fazer um bom trabalho para aquela rede. No Instagram vai ser um jeito, no YouTube vai ser outro, no TikTok outro, no LinkedIn outro, no Pinterest outro. Você tem que saber como fazer um bom trabalho para cada uma dessas redes sociais. E, por fim, guarde as suas postagens. É muito importante que você tenha isso guardado, porque cada rede social vai exigir uma forma de produzir conteúdo. Então, o YouTube é um jeito, você já sabe, né? Só que você pode pegar o conteúdo que funcionou numa rede social e levar para outra com a maneira certa de se fazer. Então, estou aqui fazendo um conteúdo sobre como produzir conteúdo para todas as redes sociais. Então, eu fiz um conteúdo lá para o YouTube, esse, né? E eu dei cinco passos aqui, dei cinco dicas para as pessoas. Então, eu posso pegar esse conteúdo e transformar ele num carrossel de cinco dicas, onde eu pego cada uma dessas aqui e, obviamente, faço um pequeno resumo que já ajude a pessoa a partir de algum ponto, né? Então, eu não vou pegar esse vídeo aqui desse jeito e vou soltar lá, vai ficar muito longo, não vai fazer sentido. Agora, eu posso pegar uma parte desse conhecimento e levar ele em formato carrossel. Perfeito! E isso vai funcionar. E agora, se você não guarda seu conteúdo, você nunca vai saber exatamente o que estava escrito lá dentro do roteiro e sempre vai ter que ficar vendo o vídeo de novo ou o conteúdo de novo para fazer um novo conteúdo em cima daquilo. Então, eu acho importante você guardar seu conteúdo para que depois você possa fazer essa reciclagem. E, além disso, tá, pessoal? É importante demais você manter dentro disso um padrão visual. Então, aqui dentro do YouTube tem um padrão visual, dentro do Instagram tem outro, dentro do TikTok vai precisar ter outro e por aí vai. Só que tenha um padrão visual. É importante que as pessoas olhem para os seus conteúdos e elas já saibam, de alguma maneira, o que elas podem esperar. Porque se não vocês ficam fazendo toda hora um negócio totalmente diferente, tipo, isso não vai funcionar. Porque as pessoas, elas não vão se acostumar, você não vai conseguir construir uma comunidade ali. As pessoas, elas vão ver seus conteúdos, mas elas vão pular, elas não vão lembrar de ter visto antes. E repetição é uma coisa muito importante dentro do contexto de produção de conteúdo. Então, lembre-se disso. E produzir conteúdo para outras redes sociais, você vai fazer quando? Você já dominou uma, agora eu vou dominar outra e assim vai. Primeiro eu dominei meu Instagram, depois eu vim para o YouTube, depois eu fui para o Pinterest, depois eu fui lá para o Telegram. E a gente vai dominando uma coisa após a outra. A gente fica bom e a gente vai indo para outras redes sociais. Exemplo, eu nem fui para o TikTok, pessoal. Não fui, por quê? Porque eu ainda não sei produzir conteúdo para aquilo, porque eu ainda não quero produzir conteúdo para aquilo. Prefiro ainda fazer um bom trabalho aqui no Instagram, aqui no YouTube, melhor para mim. E eu vejo que tenho mais resultados hoje em faturamento por conta dessas redes sociais. Então, ainda não vejo muito sentido em produzir lá para o TikTok. Então, para recapitular, você não precisa produzir conteúdo para todas as redes sociais. Ah, mas é melhor fazer alguma coisa. Não é melhor. Você está só queimando a sua audiência que você poderia estar fazendo de uma forma correta. e aí sim, você vai estar atraindo as pessoas corretas e levando nível de consciência, você vai poder transformar essas pessoas em clientes de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Então, espero que tenha feito sentido para você e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!